Bom dia, hoje é sábado, 14 de outubro de 2023. Vamos para a nossa meditação de hoje, Uma Vida com Propósito. Deus pensa em você. Nosso texto se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 29, versos de 11 a 13. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. Para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Se eu perguntasse a você agora em quem você está pensando, qual seria a sua resposta? Estamos sempre pensando em alguma coisa, em alguém, ou em algum problema, alguma dificuldade, para ser resolvida, para ser superada. Porque a nossa mente está sempre correndo para lá e para cá. Até mesmo quando estamos para dormir. Ficamos, às vezes, horas antes do sono pensando em alguma coisa. O texto de hoje fala que Deus pensa em você. Ele diz claramente, Se você pudesse saber exatamente o que Deus está pensando sobre você, qual seria a sua reação? Deus está dizendo, através do seu profeta Jeremias, que ele tem pensamentos extraordinários em relação a você. Pensamentos de paz e não de mal. Para dar a você um futuro e uma esperança. Ao contrário do que muitos pensam, que Deus não existe, ou que, se ele existe, não está muito preocupado com o que acontece aqui nesse nosso planeta, Deus está atento a tudo. E sabe exatamente o que você e eu vivemos, o que necessitamos para sermos felizes. Ele declara, através do seu profeta, que está pensando em nós o tempo todo. E o texto continua, O que mais Deus deseja é ter um relacionamento com você. E a oração nos possibilita essa aproximação de Deus. É quando oramos que abrimos o coração a Ele, é que pedimos, é que clamamos, às vezes até choramos. E Ele está ali para nos ouvir. Ele diz que você vai buscar e vai encontrar. Quando buscá-lo de todo o coração. Buscar a Deus de todo o coração é aquela busca insistente, permanente, que nunca desiste. Quando você precisa de alguma coisa, você corre atrás, você pede ajuda, você busca por pessoas influentes que possam te ajudar a alcançar aquilo que está procurando. A mesma coisa deve ser com Deus. Nesse relacionamento com Ele, você deve buscar sempre, pedir sempre, jamais desistir, porque Ele está ali para te ouvir. Quando você o buscar de todo o coração. É o que mais Deus quer nessa vida, é ter esse relacionamento com você. É ver você o buscando, de dia, de noite, a qualquer momento. Falando com Ele, implorando, clamando, chorando, se preciso for. Para que Ele te atenda, para que Ele te auxilie nos momentos mais difíceis da tua vida. Ele sabe exatamente o que é melhor para você. Para isso, precisamos confiar nele. Acreditar com toda a força do nosso coração que os pensamentos que Deus tem para com a gente são os melhores possíveis. Ele quer o melhor para nós. Por isso deixou a sua revelação, a sua revelação especial, a Bíblia, a Palavra de Deus. Como um mapa seguro para que eu e você possamos seguir, analisar e colocar em prática, andar com Ele e não nos perdermos. Se você e eu escolhermos andar com o Senhor, olhar para a sua Palavra, entenderemos que Deus tem boas coisas para cada um de nós. Ele quer o nosso melhor, quer a nossa felicidade e a nossa salvação. Confie nele, abra o seu coração a Ele, busque a Ele com todo o seu coração. E Ele terá respostas especiais para você. Vamos orar? Querido Pai, te agradecemos por estar atento às nossas necessidades, porque o Senhor tem bons pensamentos para conosco. Que possamos confiar, que possamos te buscar a cada dia em oração, abrindo o nosso coração a Ti, para assim entendermos cada dia mais a Tua vontade para nós. Nos entregamos em Tuas mãos nesse dia e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem de hoje, é só deixar o like. E aproveite e compartilhe com seus amigos. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz. E te vejo amanhã. E te vejo amanhã. E te vejo amanhã. Tchau.